E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Code Mobile E hoje, trazendo para vocês novidades do servidor de testes E hoje, eu vou mostrar para vocês o novo veículo do modo Battle Royale Que é a moto flutuante, é esse veículo aqui Olha que da hora, você consegue andar com ela na terra e também na água, no mar, ao mesmo tempo Por exemplo, você está em uma fuga ou perseguindo alguém e não tem como atravessar Tem ali a ponte, a ponte está bloqueada, o acesso tem que dar uma volta gigante Está de helicóptero ou fugiu, você corta caminho na água Você consegue passar direto ali e passar por cima e andar na água com esse novo veículo É bem interessante, vou mostrar para vocês Lembrando que esses conteúdos são conteúdos para a próxima temporada, a 10 e a 11 Outra coisa também é a nova habilidade do Battle Royale Que é essa aqui, a Quick Striker Segundo as informações da descrição dela, você consegue bloquear os disparos dos seus adversários Tem uma barrinha lateral, eu não cheguei a testar ainda Vou testar agora ao vivo com vocês na gravação E também você consegue atacar os seus adversários com o golpe de espada E a passiva dela é a mesma do Ninja, do Ponte Gaster e também do Bombado Que os seus passos, o som dos seus passos, eles são reduzidos Beleza? Então, bora aqui, está a tua partida No mapa Blackout Muito em breve também vou trazer para vocês uma partida desse novo modo do Battle Royale Chamado Escort Blackout Tá bom? Então, startou Let's go! Deixa eu aumentar aqui o somzinho e bora lá Deixa eu aumentar aqui o som Vou fechar aqui, ok Pronto Bora Deixa eu trocar aqui Deixa eu colocar ela Beleza, já estamos de espada Deixa eu trocar aqui a HUD Porque eu fiz uma HUD para print aqui Aí eu acabei mudando Está aqui a espadinha, eu aperto Aparece essa barrinha lateral Eu acho que, no caso, é a minha defesa Contra os espadas, se eu soltar Ele dá um ataque Para cima do inimigo Se eu apertar, ó Essa barrinha eu vou e... Tô! Toma! No máximo são duas E quando você pega a melhoria são três, né? É isso mesmo É igual... Não me engano, é igual um ninja, né? Então, toma É, é Parece que está bugado Não aparece a katana na mão do personagem Mas vamos ver Ah, lembrando também Que tem um novo easter egg É... No mapa do blackout No servidor de testes Então, pode ser que tenha algo Relacionado a uma possível Missão de aniversário, né? Um possível... Uma possível mini Um mini modo de história Dentro do... Do jogo, né? No aniversário Igual aconteceu no ano passado Vou pular aqui Deixa eu ver se eu consigo achar Ah, bugou aqui Bugou Se eu consigo achar uma motoca Vou cair... Num rio Aí eu achando a motoca Já consigo testar aqui na água E mostrar pra vocês como funciona Aqui, acho que a motoca está ali É uma motoca padrão É uma motoca padrão Pegar um lootzinho aqui Lembrando que Diversas armas É... Tiveram aí o seu som modificado Já fiz um vídeo mostrando essas armas Está no canal Caso vocês queiram... É... Né... Ver... Ouvir, na verdade Né... Essas mudanças Esse som Por exemplo, a 12, ó Pedrada, né? Só pedrada, fi Ó Mano Parece mesmo agora Som de arma real, né? Dá pra testar aqui Dá pra testar aqui já A katana Tá ali já, ó Vem cá, fi Tira em mim Ah, tava já Zoado já Aí já era Mas não mudou muito não, hein TRH Mudou Nossa Mudou pra caraca Mudou bastante Vamos testar em você Bora Atira Puxa a habilidade Bugou Ó Soltei Meu Deus Tem que soltar aí pra atacar o inimigo Mas defendeu uns tiros ali, hein Não pegou não, mano O bot errou Não pegou mesmo Real Ó Ô, toma Som só Vamos ver a dela aqui O somzinho dela Ó Somzinho da hora, hein Vamos caçar a moto Tá bugada a habilidade do ninja A espada Bugadona Deixa eu achar a moto Pra dar um rolê na água Com ela aqui A moto flutuante Cadê ela? Tá cheio de moto aqui Mas não tem ela Deixa eu pegar aqui a melhoria logo Já fico com três Né? Com três Espadas Tordfish Vamos ver Ih, bugou o som Bugou o som Vixe, Maria É o mesmo som Não mudou Bom, ele busca da motoca Pelo que eu entendi É assim que funciona A habilidade Eu vou acionar ela Vou ficar com a catona na mão Com a espada Na posição ali De defesa, né Aí Ó o som Bonito Nossa Que ameaça, velho Volta ali, volta ali Volta ali, volta ali Nossa senhora Volta aí, volta aí Essa aqui, ó Mano Essa aqui É AK, velho Nossa senhora, velho Mano Que pressão, hein Da AK Misericórdia Agora tá botando medo Da AK, hein Olha AK Bora pegar a motoca logo Então foi isso que eu entendi, pessoal Eu vou Açar essa moto aqui Só acha ela logo Pra ir na água Senão vai fechar a safe Eu não vou testar ela na água Poxa O intuito é esse Colocar ela na água Pra andar Tá bugando o som Pra caramba Achei A motoca Ah, moleque Olha aí, galera Ó Dá de avança de warfare Essa moto Lá do modo de história Se eu não me engano, né Ó Ela vai pegar A criança Cara, que maneiro, velho Tem ela em Terceira pessoa Em primeira pessoa Meu Deus Vamos diretamente Para o mar Vamos botar ela pra andar Na água, galera Essa que é a vantagem dela Tá, então Eu tô aqui Fugindo Em vez de eu Atravessar a ponte Ali Eu já vou aqui, ó Tchum Diretamente na água Já Ó Toco fuga Ha, ha, ha Moleque Que da hora, velho Mano do céu, cara Quem ia imaginar Que o jogo ia colocar Um negócio desse aqui, cara Ó Eu posso subir aqui, ó Tchum Fugir Dá uma olhada nos caras E de novo Ele passa por cima de pedra Passa por cima de tudo Dá a volta Coisa toda, cara Que doideira Deixa eu ver se passa por cima do barco Passa por cima do barco Por cima das pedras Sobe tudo Nossa, mano Sobe tudo Quanto é tipo de lugar isso aqui Não tem tempo ruim, não Ó Eu dou um olhado nos caras aqui Ó É os seus trouxas Vem cá Pega eu Não Passar por aqui Ah, otário Enganei Tome esse olhado Por aqui, ó Tchum Dua volta Aí eu vem cá Eu subo aqui, ó Me pega aí, bobão Só pegar as rotas mesmo Aí já era Deixa eu pegar a jota É um abraço Mas eu consigo sair daqui da terra E diretamente para o mar Água Tchum Eu posso fazer o seguinte Eu posso parar ela aqui Tá E ficar parado Eu só não posso descer Se eu descer dela Já era, mano Ela afunda na água Beleza? Mas tirando isso Tá sem som Tá bugado Tá o som Mas cara Que maneiro, mano Muito Legal Bem diferenciado, hein Aquela balançadinha aqui Ó Tchum Passa por na ponte, mano Que doideira, mano Ela passa por cima Da parada da ponte Ele quer nem saber De novo, ó Eu venho aqui Tô fugindo aqui dos caras Eu vou aí Tchum Tum De novo Eu venho aqui Eu tô fugindo E pimba Vambora Cara, que maneiro Agora Vou tentar achar aqui Um boot perdido Para Usar A katana nele Que testar, né Um bloqueio de disparos E outras coisas Dá três golpes nele Com a espada aqui A gente mata um boot Não vai ser achar o boot Aqui perdido, né Do mapa Mas que rolê maneiro, hein Satisfatório Pra caramba Muito bacana Insatisfatório Dá pra tirar uma onda Com certeza Eles vão lançar Uma moto lendária Dessa aqui Pode esperar A nota tá aí Que eu tô falando E é rápido, hein É rápido Imagina o som Dessa motoca Como é que deve ser Maneiro Isso é um barulho Bem da hora Eu tô rodando aqui Não acho ninguém, cara Pra testar aqui Vou ficar parado aqui Vou dar uns tiros Pro alto Que sempre surgem Uns boots Da vida Vou parar aqui Beleza Desligar Lá Dá um tiro Pro alto Ó Apareceu, viu Tão ali, ó Bora, fi Vamos ver se ele vai Me acertar aqui Uns tiros Pra eu me defender Ó Defendi, viu Defendeu, sim, pô 80 de dano Acho pouco, cara Essa defendeu, não Mas pegou Não sei como é que A parada da defesa Sabe Tem que fazer Algum movimento Ou algo do tipo Eu vou acionar ela E vou apertar Algum botão Pra ver qual é Peraí Fala aqui, boot Ó Habilitou Acionei Ah Se eu apertar E soltar Já vai direto no cara Ele segura Entendeu Pra defender Eu tenho que segurar Segurar ele, né Vai puxar a espada Tá bugado Eu fico em defesa Aquela barra Deve ser a minha defesa O tanto que eu Vou aguentar ali De tiro Depois eu posso Soltar E ir em cima do adversário Foi o que eu Entendi aqui, né Parece que tá bugado Que eu tiver um som da SKS Que mudou Nossa, mudou, cara Um eco Nossa, o eco disso aqui Ó Ó Ó o som Propagando Da arma Que da hora Maneiro, hein Eu não tenho outro carinha Pra eu testar Essa bagaça Ih Brincadeira Mas é isso Pessoal Então deve ser isso Assim que funciona Essa katana Se eu segurar Eu vou entrar em defesa O inimigo vai me atacar Eu vou defender ali Ó Aqui de novo Outra aqui Por exemplo Eu vou ativar aqui Eu posso fazer Pô, nem pegou Eu posso mirar nele ali Ó Cadê você Carregar isso aqui Ó Ativei Ó Deve ser isso mesmo Tem que esperar pra ver Depois quando eu lançar Pra ver como é que vai ser Nos outros testes Tá bom Então é isso, pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu Não se esqueça de deixar o like Se inscreve no canal Daquela força Pra emitir o game Até a próxima E fui, falou Muito obrigado Valeu